de quem que ele era, tipo, o estudante do quarto ano. Então, algumas coisas aqui eu peguei dele, de slides deles. Bom, então, tudo começa com a invenção do tear mecânico, então, na Revolução Industrial. Como assim? O processo de produção das fibras é o mesmo do que o processo de produção de tecidos. E como é que funciona, então? Existem uns doces de criança que são uns tubinhos, assim, vermelhos com uma coisinha branca dentro. Já viram aqueles tubinhos, assim? É da Fini. É a mesma coisa. A forma mais fácil de você entender é assim. Então, você tem essa peça aqui. Aí vem uma solução. Ela vai ser empurrada aqui dentro. E aqui por fora vai ser empurrado o polímero. Então, eles vão se juntar, mas dentro vai ter essa substância e fora vai ter esse polímero, que é o que vai ficar no final das contas. Beleza. Você aqui, por enquanto, ainda não tem uma fibra oca. Ai, deixa eu só tirar esse negócio daqui rapidão. Então, ó. Você tem aqui essa pecinha, chama Spinneret. Então, que é essa pecinha daqui, ó. Aí, você forma um tubo que não é oco ainda, mas ele vai nesse passo número 3, que vai fazer com que dissolva a parte central e a parte de fora vai ficar. E aí, então, você vai ter aqui uma fibra oca. Aí, depois, você vai ter o processo de secagem dessa fibra. Olha aqui embaixo. São fibras mesmo. É tipo um TA gigante. E aí, isso que é legal aqui, ó. Aqui é uma roda, como se fosse assim, e você vai ter vários dialisadores em cada um dos lados dessa roda aqui, desse octógono, eu acho. E aí, esse fio vai ser no passado, 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 até mais ou menos 15 mil vezes. De forma que você vai ficar com... Aqui, ó. Em cada um desses lados aqui, vai ter um filtro aberto. Eu até fiz uma brincadeira aqui, que ele vai estar tipo assim, ó. Tipo um cachorro quente, assim, ó. Ele vai estar sendo segurado aqui. E aí, aquele fio vai ficar rodando lá. Rodando, rodando, rodando. E aí, quando você tiver mais ou menos umas 10 a 15 mil fibras, você vai e corta as extremidades. E aí, de forma que aí ficou o feixe. E eu tinha muita... Eu ficava imaginando, como é que eles colocam direitinho aquele feixe aqui? Então, é desse jeito. Você vai enrolando, enrolando aqui, ó. É exatamente esse dispositivo aqui. E os primeiros filtros, né? Que o termo que a gente... Você pode usar dialisador, capilar ou filtro. Mas o termo da nova nomenclatura que a gente encoraja é usar filtro, tá? Mas são sinônimos. Então, ó. Aqui são as fibras sendo produzidas. E aí, aqui é a linha de produção dos filtros. Aquelas imagens, outras que eu tinha mostrado, eles são dos primeiros mesmo, dos anos 60. Mas uma dificuldade que eles tinham naquela época, ó. Aqui é você olhando o feixe no corte axial. Como se você tivesse cortado o filtro e olhando assim de frente. Tem várias fibras ocas que colapsaram. E aí, aqui, não passa sangue. Então, a grande dificuldade técnica era você conseguir que no final do processo você tivesse o máximo de fibras ocas patentes. E essa aqui é uma das primeiras diálises, ó. Milwaukee, 1967. Aqui, naquela época, não tinha fístula ainda artériovenosa. Eles colocavam um dispositivozinho ligando a artéria com a veia e... Enfim. E aí, uma outra coisa que eu também aprendi, mas não faz muito tempo também, são as partes do filtro. Então, olha só. A gente tem o potting. Alguém arrisca dizer o que é o potting? Essa parte que é de poliuretano? É isso daqui, ó. É como se fosse uma borracha, uma geleia, onde você enfia as fibras. Então, é isso aqui que vai mantê-las todas juntas, fica nas extremidades. Quando... É que o filtro... Eu esqueci o meu filtro. Mas quando você abre ele, se você abrir ele, ele é fácil de desenroscar. Você vai ver isso daqui e você não consegue ver que são fibras ocas. O que acontece é que o sangue, ele é empurrado aqui, né? E não tem pra onde ele ir, porque ele é fechado. Então, ele é forçado a entrar nas fibras. E aqui, ó, é um filtro cortado, então ele tem vários... Parece uma vassoura, uma coisa assim. Então, essa parte chama potting, que é de poliuretano, em quase todos os filtros. Aí tem o housing. Housing nada mais é do que o tubo mesmo, o invólucro. E aí, ele é dessa substância, é um plástico, policarbonato. Aí você tem essa parte superior aqui, que ele coloca como protection caps. E aí existem duas formas de esterilização. Uma é de vapor e a outra é de radiação gama. E, eventualmente, alguns pacientes podem ter reação de primeira passagem do sangue. Então, uma reação anaflactóide e tudo, por causa do tipo de esterilização. Então, às vezes, quando a gente está com um paciente que está tendo um monte de reação, a gente não sabe o que é, mas aí a gente já usou esse FX1000, aí depois usou o HDF100, que tem uma pequena diferença. E, às vezes, pode ser da substância utilizada para esterilizar. Aqui a gente nem está falando de reuso, tá? Bom, e aí, para uma membrana ser eficiente, não basta só você ter poros grandes, porque você pode pensar de uma forma simplística, ah, tá, quanto maiores os poros, melhor vai ser essa membrana. Mas você também tem que ter uma grande densidade de poros. Então, poros grandes e na membrana de forma densa. E esse é o mecanismo de transporte de massa. Então, imaginem que aqui eu peguei uma fibra e cortei ela de forma longitudinal. Estou vendo o filtro assim, ó. Na parte superior seria o compartimento do sangue, o interior da fibra oca, e na parte aqui inferior o dialisato. Eles passam em contracorrente e aí as moléculas, elas atravessam, então, a membrana. E aí, dessa forma, você tem o transporte de massa. Aqui mostrando a mesma coisa. O fluxo de sangue, ele tende a ser mais rápido na parte central do que na periferia. Só que a troca de solutos, ela acontece mais na periferia do que no centro, que é essa parte aqui que está mais próxima do dialisato. Então, a concentração dos solutos, ela acaba ficando mais diluída, menor aqui na periferia do que no centro, porque aqui já houve muita fuga de massa, por exemplo, de ureia, daqui da fibra para o dialisato. E aí, essa imagem aqui da direita, no eixo X aqui, a gente tem o fluxo de sangue, tá, em ml por minuto, e no eixo Y, o clínense de diferentes moléculas. Então, vejam aqui, ó. A creatinina é uma molécula pequena, ela tem 113 daltons. Existe uma relação linear, ó. Quanto mais eu aumento o fluxo de sangue, mais eu aumento o clínense de creatinina. Beleza. A vitamina B12 é uma molécula um pouco maior, não tem esse mesmo comportamento. E vejam só a mioglobina. O clínense dela fica em torno de 20 ml por minuto, mesmo eu aumentando o fluxo de sangue. Ou seja, o clínense dela por difusão, por ser uma molécula bem grande, ela tem 17 mil daltons ou 17 quilodaltons, só por difusão não aumenta o clínense ou aumentando o fluxo de sangue. E aí, para retirar essa molécula, eu tenho que usar a convecção e não só a difusão. Então, por isso que a HDF, ela tem a propriedade de retirar moléculas maiores, porque essas moléculas você só consegue aumentar o clínense, a depuração, se você aumentar a convecção. E aqui, então, são fotos de microscopia eletrônica de varredura de diferentes fibras. Então, essas são as primeiras, elas eram de celulose ou cuprofano. Aí, o que tem de diferente? A espessura da parede era pequena, de 5 a 15 microns. Aí, as mais novas, dos últimos 30, 40 anos, são essas aqui de polisulfono. E também tem um de um outro material, que é o polietesulfona. Vocês imaginavam que fosse assim, uma fibra capilar? É estranho, né? Essa daqui. Então, existem alguns materiais que são os mais comuns como polímeros das fibras. Então, tem esse que chama PAES, ou PES, que é isso aqui, poliaeriléter sulfona. Tem o PVP, que é polivinilpirrolidona. Tem o PMMA, que é o polimetilmetacrilato. E tem a AN69, que é a acrylonitrila. E o PEI quer dizer polietileneimine. Aqui, então, novas imagens de microscópia eletrônica de varredura, de diferentes filtros, de diferentes marcas. Então, por exemplo, esse aqui é o de PMMA, da Torai, uma marca japonesa. Esse aqui é da B-Brown. Esse aqui é da 3M. Esse aqui é da Fresenius. Então, esse que está na mão de vocês aí, é esse aqui. Esse aqui é da Nipro. E esse aqui é da Baxter. Aqui, é legal essa imagem, porque a microscopia eletrônica de varredura, se você estivesse olhando a fibra por dentro. Então, o sangue entra em contato com isso daqui. É como se a gente estivesse olhando essa parte que tem contato com o sangue. Porque aqui eu estava num corte axial, e aqui é como se eu estivesse aberto ela e eu estou olhando de frente, assim, a fibra. Então, de diferentes fábricas, o aspecto é diferente, mas o que eu acho mais legal é mostrar aqui. A membrana high cutoff, que ela tem os poros maiores, e a gente consegue visualmente observar isso. E o plasma filtro. Então, a membrana de plasma ferese, veja que os poros são muito maiores. Por isso que você perde proteína, você perde colesterol, você perde imunoglobulina, etc. E existem propriedades da membrana. Então, aqui, essa seria a parte de dentro que está em contato com o sangue. E existe o conceito de biocompatibilidade, mas eu prefiro o termo biotolerabilidade. Então, quer dizer o quê? Que aquele material, o seu corpo vai tolerar. Porque o material nunca vai ser compatível com o seu corpo. Até, por exemplo, se você bota uma prótese de quadril. Aquilo não vai ser compatível com o seu corpo. O que vai ser interessante é se o seu corpo tolerar aquele corpo estranho, entendeu? Mas aí, então, tem várias propriedades das membranas. Então, o aspecto da rugosidade interna, a hidrofobicidade, aquela questão da estrutura, da nanostrutura dos poros e da densidade dos poros, a hidrofilicidade, e também o coeficiente de carga elétrica, etc. E dentro, na parte interna, então, das fibras, pode acontecer deposição de proteínas, principalmente fibrinogênio. E isso é ruim, porque essas proteínas, elas atapetam essa parte interna e elas obstruem os poros. Então, ao longo do tratamento, você vai perdendo eficiência da membrana, tá? Deixa eu ver se eu consigo sumir com esse negócio aqui do zoom. Bom, aqui tampou um pouquinho, gente, mas aqui, isso aqui é a representação da curva de Sivin. Ela é a curva que tem um formato de S. E o que ela quer dizer? No eixo X, imaginem que eu tenho o tamanho das moléculas. Então, quanto mais para a direita, eu estou falando de moléculas mais pesadas. E no eixo Y, eu tenho o percentual de filtração, tá? Então, por exemplo, para essa membrana que está aqui no exemplo, a ureia, eu filtro ela 100%, porque ela está do lado esquerdo da curva. Então, o meu Sivin aqui é 1. Eu perco 100% da ureia na passagem pelo filtro. Quando a gente vai aumentando o tamanho das moléculas, então, por exemplo, a beta-2-microglobulina, para essa membrana especificamente, já não seria de 100%. E aí, quanto mais pesada a molécula, mais vai diminuindo o percentual que você retira. E aí, a gente vai dizendo que mais vai reduzindo o Sivin para cada molécula. E aí, tem dois nomes arbitrários, mas tem um que chama Retention Onset, que é o ponto que a direita daquele ponto, então, moléculas mais pesadas do que a Retention Onset, é naquele ponto ali que você começa a reter moléculas para aquela membrana. Então, cada membrana vai ter um Retention Onset diferente, porque ela vai ter uma curva dessa aqui diferente, e o cut-off é o ponto que moléculas mais pesadas do que o cut-off, a filtração delas é menos do que 10%. 10% quer dizer 0.1, então o Sivin vai ser menor do que 0.1. Com uns exemplos reais aqui, vai ficar melhor de vocês verem. Existem quatro tipos de filtro, tá? A classificação, ela leva em consideração principalmente esse coeficiente de ultrafiltração, que as unidades são ml por hora por milímetro de mercúrio por metro quadrado. Então, é quanto de líquido está saindo de dentro da fibra, ml, por hora, a depender da pressão que você aplica em milímetros de mercúrio, e a depender da área de superfície daquela membrana. Então, as membranas de baixo fluxo quase não são mais comercializadas, tá? O KUF delas é menor do que 15. As membranas High Flux, que são essas que estão na mão de vocês, que são as que a gente usa na HDF habitualmente, tem um KUF maior do que 15. Aí tem as membranas mais novas, a Medium Cut-Off, que é de 40 a 60, e a High Cut-Off, que é maior do que 60, tá? Então, a classificação antiga, ela se baseava só nisso. Mas existem outras variáveis e outros parâmetros que são importantes, que nem, por exemplo, eu falei para vocês o Retention Onset, o Cut-Off, e o raio dos poros. Então, por exemplo, uma membrana Low Flux, ela tem poros pequenos, e o Retention Onset dela já começa com 2 a 4 kD. Então, quando você fala de uma membrana Low Flux, é como se a curva dela já começasse a cair aqui. Bem aqui para a esquerda, ela já começa a reter moléculas. Enquanto que as membranas mais eficientes, essa curva é deslocada mais aqui para a direita. Então, o Retention Onset da High Flux é de 5 a 10, a Medium Cut-Off é 9, e o High Cut-Off é 15 a 20. O Cut-Off, então, que é aquele ponto que moléculas maiores do que o Cut-Off, a remoção delas é menor do que 10%, menor do que 0,1. Então, das membranas Low Flux é de 10 a 20. Então, por exemplo, a gente tinha falado ali da mioglobina, que tem 17, não sai praticamente nada com essa membrana Low Flux. Com o High Flux sai um pouco, com o Medium Cut-Off sai mais, e com o High Cut-Off sai mais ainda. Aí todo mundo poderia pensar, então vamos usar High Cut-Off para todo mundo. Só que, olha só, o Cut-Off vai até 320, e a albumina tem 66 kD. Então, se você tem uma membrana também com muitos poros, você acaba perdendo moléculas que você não desejaria. Aquilo foi só o que eu falei para vocês da nomenclatura, então o termo que a gente usa é filtro. E quando você usa essas membranas novas de Medium Cut-Off, aí o tratamento, o nome do tratamento é Expanded Hemodialysis, ou HDX. Não é diálise estendida. Diálise estendida é aquela que tem mais de 6 horas, que o nome correto também nem é estendido, é prolongado, mas enfim. E aí, aqui, é bem legal esse slide, porque ele mostra o peso molecular de várias moléculas e qual é o comportamento delas com uma membrana High Flux, que é essa que passou aí por vocês. Então, a gente começa a ter retenção de moléculas do peso molecular da interleucina 8. Então, até aqui, todas as moléculas que tinham peso molecular até aqui, o sieving delas era de 1. Eu retirava tudo, saía tudo. Aí, daqui, desse ponto para frente, interleucina 8 tem 8.400, cadeia alfa da hemoglobina, interferon, interleucina 1, essas moléculas são mais pesadas, e aí eu vou começando a ter retenção delas. O meu sieving para essas moléculas, para essa membrana, começa a ser reduzido. E aí, até que eu chego aqui no peso molecular da albumina, mas vejam aqui, tem pepsinogênio, troponina, moléculas mais pesadas do que isso, eu não vou retirar nada. E eu destaquei aqui de novo a mioglobina. Para a mioglobina, com uma membrana dessa aí que vocês estão segurando, o sieving dela é em torno de 50%. Então, quer dizer que 50% dela passa e 50% fica retido. E aí, essa é uma das imagens mais legais, porque aqui você tem a curva de sieving das membranas que existem. Então, essa curva tracejada é da low flux. Ou seja, o retention set dela, o ponto que ela começa já a não ficar bom, é bem mais precoce do que das outras, e o cutoff dela é em torno aqui de 10 mil daltons. Então, por exemplo, a beta-2 microglobulina, que tem 12 mil daltons, ela já não vai ser purificada, depurada com essa membrana low flux. Por isso que tinha aqueles casos antigos lá de síndrome do túnel do carro e tal. Aí a gente vai para a high flux, ela tem o retention set aqui e o cutoff aqui, e as mais novas, a medium cutoff e a high cutoff. Essas membranas mais novas, o interessante delas é que o ponto delas de retention set, ele é bem deslocado e o cutoff é próximo dele. Então, é como se a curva tivesse esse comportamento aqui. E ela não deixa passar tanta albumina como a high cutoff. Vejam que a high cutoff, em vez da curva descer, ela vem para cá. Então, tem vários poros ali na membrana que deixam a albumina passar. E aí, vamos pegar uma molécula, um exemplo, a beta-2 microglobulina. Então, a beta-2 tem 12 kilodaltons, aí vamos ver o comportamento dela com uma membrana low flux. Sevin menor do que 0.1, você quase não tira. High flux, 50%. High cutoff, 80%. E a medium cutoff, 90%. Então, para a beta-2 e moléculas maiores, a melhor membrana para você remover é a medium cutoff. Aí vocês podem falar, poxa, mas a HDF é a terapia mais eficiente. Sim, o que a HDF faz? Ela usa uma membrana high flux, mas aí ela aplica convecção. E aí, pelo fato de aplicar convecção, é como se essa curva fosse desviada para a direita. E é assim que você consegue retirar moléculas maiores. Fazendo só diálise, a membrana mais efetiva é a medium cutoff. E aí, eu já tinha falado para vocês essa questão da deposição de proteínas, mas ao longo do tratamento, essa propriedade que, em teoria, seria fixa, que é o sieving, ela vai variando porque começa a ter um atapetamento. O nome em inglês é foling, que seria foligem, é o depósito de proteínas que obstrui a passagem das moléculas. Então, no começo, talvez a curva seja assim, mas ao longo do tratamento, você vai tendo um desvio para a esquerda porque você vai perdendo eficiência da membrana. Aqui é uma fibra oca em um corte longitudinal. E aí, comparando essas duas membranas mais novas, o legal dessa aula é que vários artigos são eu que publiquei. Tem a medium cutoff, então a maior parte dos poros tem 5 nanômetros, mas vejam que existe uma distribuição. Antes eu achava que em uma membrana todos os poros eram do mesmo tamanho, mas é impossível você, fisicamente, fazer isso. Então, as melhores membranas são as que têm o tamanho dos poros mais uniformes. Então, a gente... Aqui, a média da distribuição dos poros, então, tipo uma curva de Gauss, na membrana de medium cutoff, quase todos os poros são de tamanhos parecidos. Já na de high cutoff, representada aqui, existe uma variação maior, o que não é muito bom. O ideal é que todos os poros fossem do mesmo tamanho. E aqui eu só representei que tem poros na membrana high cutoff, tem muitos poros que permitem a passagem de albumina. Então, aqui no eixo X eu tenho o tamanho dos poros e no eixo Y a densidade deles. Assim é uma membrana high cutoff, assim é uma membrana de médio cutoff e assim é a membrana high flux. Então, a média do tamanho dos poros da high cutoff é de 10 nanômetros e da medium cutoff é 5. E aí, nessa figura aqui, o que a gente tentou representar foi assim, cada cor, ela representa um tipo de filtro, então, low flux, high flux, um high flux fazendo HDF, uma medium cutoff e uma high cutoff. Cada filtro representa um desses. E aí, as moléculas que são removidas por esses filtros. Então, as moléculas pequenas que tem menos do que 0.5 kD, elas são removidas com qualquer um dos filtros, com qualquer uma das modalidades. Quando você vai para as moléculas médias que tem mais do que 0.5 kD, e aí existe a subclassificação small, middle, seria pequeno, médias, elas já não são bem removidas com o low flux. Então, ele não está representado aqui nesses filtros. Aí, quando você vai para as medium, middle, os filtros já de high flux já não conseguem removê-las tão bem, como, por exemplo, a mioglobina. E aí, você consegue removê-las adequadamente fazendo HDF. Aí, quando você vai para moléculas maiores, acima de 25 kD, dessas aqui, talvez a que a gente mais conheça seja cadeia leve lâmbida, você só consegue remover ou com high cutoff ou com medium cutoff. Mas, mesmo eu tendo representado aqui que você consegue remover, mas a remoção é escassa. Então, para qualquer membrana, em qualquer modalidade, moléculas que têm mais do que 25 kD, você quase não consegue remover. E aí, eu vou para o conceito de backfiltration. Então, esse conceito foi descrito ao professor Ronco aqui nos anos 80, que consiste assim, imaginem que o sangue está vindo da esquerda para a direita. Aí, ele entra no filtro e aí a pressão ali do sangue está alta, então você tem um e-fluxo de fluido do intravascular dentro da fibra oca para o dialisato. Mas aí, se a membrana for muito permeável, se ela tiver muitos poros grandes e com alta densidade, você chega num ponto no qual a pressão ali dentro do sangue fica menor do que a pressão no dialisato. E aí, você vai ter o fluxo inverso. Então, vai do dialisato para o sangue. E aí, isso chama backfiltration. E aí, isso é legal porque a gente está vendo que acontece uma convecção dentro do filtro. A gente não pensa que existe esse fenômeno, mas existe. Então, algumas moléculas maiores acabam saindo porque existe essa convecção e não só a difusão. Mas, na época, aqui nos anos 80, isso era uma característica negativa dos filtros. Porque, se você tivesse influxo de algo que está no dialisato e como a água não era ultra pura naquela época, você podia estar jogando toxina para dentro do sangue do paciente. Então, alguns filtros, eles colocavam na parte final tipo um elástico que comprimia ali e criava uma resistência. para não ter esse mecanismo backfiltration, a retrofiltração. E aí, já nos anos 80, ele já tinha falado que a backfiltration pode ser útil uma vez que você consiga fazer dialisato, soluções que sejam livres de pirógenos. E aqui, isso foi demonstrado, a backfiltration, um experimento bem interessante. Como se fosse uma cintilografia. Então, pegaram uma... Isso foi feito em vitro. Pegaram uma molécula com um radiotraçador que ela não passava pela fibra capilar. Então, ela estava passando dentro da fibra oca. E aí, quanto mais vermelho está aqui, quer dizer que essa molécula está mais concentrada. Então, quando ela entrava aqui no filtro, ela começava a se concentrar e depois a cor começava a diminuir, quer dizer que ela estava sendo diluída aqui. E a ultrafiltração era zero aqui. Você não estava... A NET, a ultrafiltração líquida no final das contas era zero. Então, isso mostrando que você tem uma hemoconcentração e depois uma hemodiluição nessa passagem do sangue por qualquer membrana. Só que nas membranas 5-plux, essa que está na mão de vocês, esse ponto é mais aqui para a direita. Então, você tem menos backfiltration. E nas membranas de médio ponto de corte, que não tem aí, não estão aqui hoje, esse ponto é mais para cá, para a esquerda. Então, você tem uma backfiltration maior e uma convecção maior. E aí, esse artigo foi publicado em 2004 e já se falava disso, de você expandir a hemodiafiltração. E aí, na hemodiafiltração, você pode colocar a reposição antes do filtro, pré-filtro ou depois do filtro. E aí, esse conceito foi de você fazer a hemodiafiltração dentro do filtro. Só que, para você ter uma backfiltration adequada, isso depende do fluxo de sangue. Então, aqui nesse estudo, isso foi um estudo em vivo mesmo, quando o fluxo de sangue dos pacientes está a 300 ml por minuto, o clearance da mioglobina fica a 49 ml por minuto, com uma membrana de médio ponto de corte, medium cutoff, fazendo, aqui é HDX quando você usa essa membrana. Beleza. Quando você aumenta o fluxo de sangue para 400, aqui, da mioglobina já aumenta para 59 ml por minuto, o clearance. Então, o clearance com uma membrana médio cutoff, ele aumenta à medida que você aumenta o fluxo de sangue. Se fosse uma membrana low flux, que nem aquelas antigas, eu poderia aumentar o fluxo de sangue até onde eu quisesse, que para a mioglobina, que é uma molécula grande, eu não ia aumentar o clearance dela. E eu falei para vocês, né, das moléculas acima de 25, vejam só, o fator D do complemento tem 24 kD. Seja com fluxo de sangue de 300 ou de 400, praticamente não aumenta o clearance dele. Então, 25, 26, tá? Então, moléculas muito pesadas, as membranas que a gente tem é como se a gente tivesse chegado no nosso limite de capacidade de remoção. Mas por que eu estou falando isso? Porque a Fresenius tem uma membrana chamada EMIC2 que é usada nas terapias contínuas. Aí eles fazem muito propaganda que tem poros maiores, que vai tirar moléculas maiores, só que isso não faz sentido, porque quando você faz CRRT com citrato, você vai usar um fluxo de sangue de 100. E aí você não vai estar conseguindo usufruir da backfiltration. Então, só faz sentido se você usasse o EMIC no fluxo de sangue alto de 300, 350. Entendeu? Então, você não pode querer fazer as duas coisas. Se você quer usar citrato, que você vai usar o fluxo de sangue baixo, essa membrana não vai servir para nada, entendeu? Mas para vocês verem como que o marketing é forte na indústria, que as pessoas compram essa ideia e botam lá o filtro e acham que vai ter uma imunomodulação e tal, não vai acontecer nada, entendeu? Esse estudo aqui foi com o filtro EMIC, então, ele avaliou o clearance de mioglobina, tá? Então, os pacientes estavam fazendo CVV HD, então, era só diálise contínua, tá? É um fluxo de 100 ml por minuto, fluxo de sangue, aí, ou eles usavam a membrana high cutoff ou uma membrana habitual, essa que vocês estão aí, a high flux, tá? Para a mioglobina, o clearance ficou de 8 ml por minuto, usando high cutoff, e quando você usou a membrana high flux, ficou praticamente nada. Mas esse estudo aqui, ele tem uma falha, é porque você, para otimizar a membrana high flux, você não pode fazer CVV HD, você tem que colocar a convecção, então, você teria que ter feito CVV HDF ou CVV H, mas esse estudo foi patrocinado pela indústria, então, ela não queria demonstrar isso, mas ia ser muito parecido, tá? E aí, aquele estudo que eu já tinha citado, olha a diferença do clearance da mioglobina quando você usa um fluxo de sangue de 400, então, é 59 ml por minuto com fluxo de sangue de 400, e você usando aqui um fluxo de sangue de 100, é 8, entendeu? Então, não faz sentido fazer esse tratamento com fluxo de sangue baixo. Isso aqui foi uma publicação nossa recente, e esse primeiro ator aqui era um chileno, ele já esteve envolvido em terremotos, mas foi de estratégias para remoção de mioglobina em crush syndrome, em rabidomiólise em geral, então, se te chamarem para ver um paciente com rabidomiólise, a melhor terapia para você fazer seria uma diálise estendida, uma diálise prolongada umas 8 horas usando uma membrana de médio ponto de corte, medium cutoff. Essa é a modalidade que mais retira a mioglobina, entendeu? Se você está fazendo CVVHD só nesse paciente, o que você pode fazer é colocar para CVVH para otimizar a convecção e tentar uma dose alta, só que o problema é que quanto mais alta a dose quando você tem convecção, mais o sangue fica viscoso e maior o risco de coagular, entendeu? Beleza. Agora, falando de membranas, que são usadas principalmente para pacientes que têm reações aos polímeros habituais. Então, ainda são produzidas membranas de celulose, só que com uma evolução, que são essas membranas de triacetato de celulose. Aí tem essa daqui que é da Asahi, quer dizer, eu acho que é da Nipro essa aqui, que chama Solacea, mas ela não existe no Brasil, não é disponível no Brasil. Aí, um estudo comparou essa membrana com o Cordiax, que é essa que vocês estão aí na mão, e aí avaliou o Reduction Ratio, aqui está escrito errado, não é Ratio, é Ratio, que sabe quando você faz a ureia pré e pós, e você calcular U, R, R? Aquilo é Ureia Reduction Ratio, você está vendo a redução pré e pós sessão. Você pode fazer isso com ureia, que é o que a gente faz, mas você pode fazer com qualquer molécula que você quiser. Então, para a ureia é igual dessas duas membranas, para a mioglobina foi maior aqui percentualmente, mas eu não representei a coluna aqui da significância estatística, não teve diferença, para a cadeia K não teve diferença e para a cadeia Lambda não teve diferença. Então, essa membrana de celulose com essa tecnologia atual, ela é ok. E aqui, os pacientes estavam fazendo HDF. E aí, existe um conceito de você funcionalizar as membranas. Como assim? É você enxertar naquela parte interna das membranas moléculas diferentes. Então, existe essa membrana de vitamina E, que ela tem vitamina E enxertada, ela é uma membrana normal, que nem essa de polissufona, high flux, mas aí tem enxertado a vitamina E, que ela é um antioxidante, tá? E aí, alguns estudos só avaliando desfechos substitutos, não desfechos clínicos, mostraram que em seis meses, você usando a vitamina E, você vai ter uma redução de CRP, a proteína C reativa, aqui no grupo que usou versus o grupo que continuou usando polissufona, que é PS, e da interleucina 6 não houve redução com significância estatística. Mas assim, gente, nenhum, isso não, não conseguiu demonstrar benefício clínico, então acho que não tem sentido, tá? Essa aqui foi uma publicação nossa, que faz uma revisão de diferentes membranas usadas no contexto de injúria renal aguda, mas eu vou falar bastante agora da membrana AN69, que é utilizada pela Baxi, tá? Então essa membrana tem esse nome, AN69, porque ela foi inventada em 1969, que foi o ano que o homem chegou à Lua. E essa membrana, a Prisma Flex, o kit chamava, antes do atual, chamava M100 e M150, era desse material, então ela era de AN69, e esse númerozinho no kit, 100, 150, quer dizer a área, tá? A área do M100 é 1 metro quadrado, e a área do M150 é de 1.5 metro quadrado. Esses filtros aí, eu acho que eles têm 2.1, quer ver? Ou 2.3? Esse aqui é 2.3, mas esse aqui é 2.3, eu acho bom se usar dedal, e dar presente para a área contínua, porque ele tem a superfície maior, como isso, chega a ver 2.3, 2.3, mas tem 2.1, porque assim, quanto maior é a área de superfície, menor vai ser a pressão transmembrana, como assim, se eu tenho um fluxo de sangue de 100ml por minuto, se eu tenho que passar aquele 100ml por minuto numa membrana pequena, aquilo ali aplica uma pressão muito grande na membrana, então a pressão das membranas é muito grande, se eu tenho uma membrana maior, é como se aquela pressão ficasse diluída, a pressão transmembrana é menor, risco de rotura de fibra menor, risco de coagulação menor. E aí, olha só como é que as coisas são interessantes, quando chegou a Prisma Flex aqui no Brasil, por algum motivo, os filtros eram só o M60, então tinha só 0,6m², e aí tinha muita coagulação precoce, e a pressão transmembrana era muito alta, e ninguém entendia porquê, então talvez, por algum motivo, a Baxter errou, importou os filtros errados, aí depois falaram, a nossa população aqui é de adultos, então tem que ser o M100 ou o M150, e se você puder comprar um só, compra o de maior área, que hoje em dia é o ST150, tá, então, fazendo aqui um corte da membrana, imaginem que aqui na parte superior eu tenho sangue, tá, aí na N69, eu tenho, como se fosse essa parte aqui, é um hidrogel que eles falam, e aqui ele é carregado negativamente, então ele tem propriedade de absorver, de grudar citocina, então é interessante, porque a gente falou de convecção, difusão, mas uma parte das moléculas fica retida aqui, então é um mecanismo de adsorção, tá, o problema é que quando você só tem a N69, sem ela estar funcionalizada na parte interna, você também tem muito depósito de fibrinogênio, aí você tem um fenômeno que chama clogging, o clogging é aquele depósito de proteínas, não é, o clotting é o coágulo, mas o clogging é um depósito de proteínas e aí isso reduz a eficácia dessa membrana. Para reduzir, então, esse depósito de proteínas, foi feita um enxerto da polietilneamine, que a sigla é PEI, e aí ficou um segundo nível, um segundo extrato de polímero, e esse polímero, o ST, ele é carregado positivamente, e as endotoxinas, que são moléculas da parede das bactérias grannegativas, elas são carregadas negativamente, então o negativo gruda com positivo, e aí então essas membranas, em teoria, elas conseguem fazer a dissorção de citocinas e de endotoxinas. O que a gente não sabe é se isso é clinicamente relevante, que talvez a saturação para esse mecanismo seja tão rápida que não vai fazer diferença do ponto de vista clínico. E aí, finalmente, a membrana mais moderna da Baxter para CRRT chama Oxiris, que além daquelas duas camadas que eu mostrei para vocês, ela tem uma camada interna onde você tem heparina enxertada, e aí o objetivo ali é que reduza a coagulação, tá? Grafted, então, é um enxerto de heparina. E aí tem um estudo bem legal com essa membrana chamada Evodial. Essa membrana é uma N69, mas ela não tem no Brasil e ela é usada para pacientes em diálise crônica, em sessões de 4 horas, para pacientes que têm reação a membranas de outros materiais, essa aqui é a N69, então não é aquele PVP, não é PES, e para pacientes também que não podem usar heparina, tá? Então, esse estudo aqui é um estudo muito elegante, porque ele pegou 265 pacientes que tinham contraindicação a usar heparina por diversos motivos, sangramento gastrointestinal ou antecedente de hemorragia cerebral, etc e tal, beleza. Eram pacientes que não podiam usar heparina. Eles foram randomizados para usar essa membrana ou usar a membrana habitual, mas todas as terapias iam ser sem heparina, beleza. E o desfecho dele é um desfecho bem legal, porque não é mortalidade ou sangramento, não, ele quer só ver quantas sessões de diálise chegaram ao fim. Hoje, por exemplo, a gente teve uma sessão de diálise aqui, que foi num paciente que não podia usar heparina e foi feito HDF sem heparina. Fiquei bravo, por quê? Quando você está fazendo convecção, você está hemoconcentrando e aí a chance de coagular é maior, porque você só vai diluir aquele sangue que ficou concentrado depois que ele já passou do filtro. Então, por exemplo, se você vai fazer uma terapia sem heparina, sem anticoagulação, a melhor modalidade é fazer só diálise, hemodiálise, que é a que tem menos convecção. Até HDF pré, você pode falar ah, eu estou diluindo sangue e tal, mas ali dentro vai estar tendo convecção, vai estar tendo hemoconcentração. Então, a melhor modalidade para não ter coagulação é diálise e se você estiver fazendo diálise contínua, sem anticoagulação, não faça CVVH nem CVVHDF, faça CVVHD, tá? Bom, então, olha que legal, tinha pacientes que usaram diluição pré, tinham pacientes que fizeram só diálise aqui, mas no grupo do filtro com a heparina, o evodial, as terapias que chegaram no final sem eminência de coagulação atingiram as 4 horas foram 80% das terapias. Já no grupo que usou o filtro habitual de polissulfona, foram 61% só das sessões que chegaram nas 4 horas. Então, ele já serviu ao que ele se prestava. Não todas as terapias chegaram nas 4 horas, mas um percentual maior de terapias você consegue atingir 4 horas sem estar usando heparina, tá? Aí, com o Oxide, fizeram um estudo, esse estudo foi feito em Singapura, eles pegaram só 20 pacientes, aqui a gente estava falando de 265, e quando o estudo tem menos de 20, 24 pacientes, a gente fala que é um estudo piloto. O estudo piloto, ele serve só para você ver se dá para o estudo ser feito. Você não pode concluir nada com o estudo piloto, ele em inglês chama feasibility, se é executável aquele estudo, tá bom. Mas aí, então 20 pacientes, e aí o desenho desse estudo era assim, o paciente tinha indicação de CRRT, aí ele começava ou usando o AN69 com heparina, que é o Oxides, ou usando o, aqui era o M150, e aí se o primeiro tratamento dele até coagular fosse com um, no próximo tratamento ele faria com outro, então é um desenho chamado crossover. aí qual foi o resultado aqui, nos pacientes que usaram o Oxides, o filtro durou 13 horas, o que é uma bosta, né, se você for fazer uma terapia contínua, que dura só 13 horas o seu filtro, tá muito ruim. E no que não usou o Oxides, no habitual, foi 18 horas, foi mais, mas não teve diferença estatística, também a amostra aqui era muito pequena. mas em qualquer uma das situações, esse time aqui é péssimo, né, porque o filtro, nenhum dos grupos de filtro durou 24 horas, mas é muito fácil entender por que isso. Problemas aqui, ó, eles usaram acessos finos, que são, eram 12 frentes ou 11.5 frentes, o ideal é você usar 13, 14 ou 15 frentes, que é mais espesso, então, um erro do estudo. Eles fizeram CVVH, mas tipo assim, cara, se você não está usando heparina, o que você não deve fazer é CVVH, você tem que fazer CVVHD, então, um outro erro. E eles usaram um fluxo de sangue baixo, de 200 ml por minuto, então, se você está trabalhando sem heparina, use o fluxo de sangue maior possível, entendeu? Então, esse estudo, ele fez o melhor possível para coagular. Então, poxa, se você está usando sem heparina, como é que esse estudo teria que ter sido feito? Com um catéter mais espesso, fazendo CVVHD e com um fluxo de sangue maior, entendeu? Então, é ruim um estudo assim, porque as pessoas vão concluir que essa membrana com heparina não serve para nada, mas, poxa, a gente já tem uma evidência de que tem uma certa utilidade, tá? O fato é que se você usar citrato, dá tudo certo e não tem contraindicação, então... E aí, o outro tipo de membrana, então, para finalizar, são essas membranas de polimetilmetacrilato, o PMMA. O PMMA está na moda por causa daqueles pacientes que injetam e tal, mas tem um PMMA do bem, que é esse aqui, dessa fibra. E aí, algumas propriedades é que ela tem uma maior capacidade de adsorção de algumas moléculas, como a beta-2 e a microglobulina, mas nenhum estudo já demonstrou benefício disso, nem in vitro e muito menos com melhora de desfecho clínico. E aí, agora, a gente vai para a parte final aqui, falando dos estudos, tá? Que é a parte mais interessante para a gente. Então, a grande dúvida que a gente tem hoje em dia é se a HDX, que usa o filtro Medium Cut-Off, ela é semelhante à HDF, porque se for, é uma maravilha, eu não vou precisar trocar nenhuma máquina, eu só preciso da bomba de sangue e vou só trocar o filtro, tá? Aí, esse estudo aqui, ele foi feito pelo professor Maduel, ele é o primeiro autor daquele estudo ESOL, que foi o estudo antes do Convins para avaliação de HDF versus HD High Flux, tá? Não é HDX, não era naquela época. Esse estudo aqui, o desfecho primário não foi um desfecho clínico, foi um desfecho substituto, 23 pacientes fizeram seis sessões de diálise, cada sessão era com um filtro diferente. Hoje em dia, existem quatro empresas que produzem um filtro HDX, Medium Cut-Off. aqui já, a gente sempre teve aqui no Brasil, desde 2018, era o Terra Nova da Baxter, mas existem de outras marcas, então tem esse Filtre, tem esse VX, tem o Elisio, que é da Nipro, esse VX aqui é da Azar, e tem o Terra Nova. Os pacientes fizeram sessão de diálise com o FX80, que é um filtro High Flux, e fizeram também uma sessão de HDF com esse mesmo filtro, tá? E quais foram, então, os resultados? Ah, antes dos resultados, eu vou só mostrar como que eles dializam lá em Barcelona. As sessões têm quase cinco horas, 288 minutos. E aí, por isso que, às vezes, os resultados daquele estudo UESOL são questionáveis, porque os volumes de convecção, às vezes, deles são tão grandes, mas é porque eles estão fazendo quase cinco horas. Não dá pra você comparar isso com quatro horas, mas enfim. Olha o fluxo de sangue 440 ml por minuto, então, fluxo de sangue altíssimo. Com certeza, estavam usando agulha 15 ou 14, não estavam usando catéter aqui. E a substituição de 113 ml por minuto, tá? Quando você tem uma substituição maior do que 95, tá ok. Nas quatro horas, você vai atingir 23 litros. Então, assim, tem que ter parcimônia pra comparar os resultados lá do Maduel em Barcelona com os nossos, por exemplo. Aí, aqui, eu só peguei um exemplo de um paciente meu que ele tinha uma prótese. Aí, a gente, com fluxo de sangue de 350, aquela prótese era ruim, a pressão venosa que é de você devolver o sangue já estava super alta aqui. Ou seja, tinha dificuldade de devolver o sangue pro paciente. E se você tentasse aumentar, a pressão venosa aumentava mais ainda. Eu botei pra 400, a pressão venosa foi pra 350, 36. Então, num caso assim, você tem que trabalhar com fluxo de sangue baixo mesmo, e aí a sua dose de convecção vai ter que ser menor, esse é o limitante. Bom, mas tá, resultados do estudo. Então, ele fez o reduction ratio de diferentes moléculas. Aí, qual foi a terapia que teve melhor remoção de mioglobina, que vocês já cansaram de ouvir, 17 kD. autos? Então, a redução foi de 75% usando um filtro igual a esse aí que tá com vocês, fazendo HDF. Então, HDF, de fato, é a terapia que mais remove moléculas médias. Aí, os outros filtros que eram de médio ponto de corte, foi mais ou menos igual a remoção da mioglobina. E, com um filtro que nem esse que tava com vocês, mas fazendo só diálise, foi a pior remoção, foi 40% só. E aí, pra cadeia Kappa foi mais ou menos parecido. Cadeia Lambda, que tem 45 kD. Kappa tem 21, Lambda tem 45, e a prolactina tem 18 kD. Então, o que a gente conclui é que as quatro membranas de médio ponto de corte que existem são muito semelhantes, e a melhor terapia é você fazer, usar uma membrana high flux, que é essa, mas na modalidade HDF. Aí, alguém pode perguntar, então, por que a gente não usa, ah, eu tirei o slide, por que a gente não usa a membrana médio ponto de corte fazendo HDF? Porque aí, você aplicar a convecção naquela membrana, você perde muita proteína, você ia perder mais de 8 gramas por sessão, tá? Bom, esse foi um estudo que comparou, então, as duas modalidades, HDX versus HDF. Tem um problema nesse estudo, que é a área de superfície das membranas. para HDX, ele usou o Teranova 500, que tem 2 metros quadrados, e para HDF, ele usou um filtro de 1.7. Ele podia ter usado um de 2, né? Não sei por que ele não fez isso, só para ter um ponto de crítica no estudo. Talvez eu sei por quê, porque ele queria mostrar que esse que patrocinou o evento, o estudo, era melhor do que o outro. Então, o estudo com 40 pacientes, eles estavam fazendo HDF, então, já estavam numa terapia otimizada, e aí eles foram randomizados para continuar aqui embaixo em HDF ou a conversão para HDX, tá? E aí eles foram seguidos por 6 meses. O desfecho primário aqui não era desfecho clínico, era remoção de moléculas médias, tá? E aí, para a maior parte das moléculas, a beta-2 microglobulina, cadeia capa, cadeia lambda, FGF23, não houve diferença. Mas para essa molécula aqui, YKL40, foi maior com HDX do que com HDF, a remoção especificamente dessa molécula, avaliando o reduction ratio. Mas isso, gente, tá longe de ser um desfecho clínico, porque às vezes, durante a sessão, você remove mais, mas aí, na próxima sessão, a concentração no sangue do paciente tá igual, porque tem efeito rebote do interstício para o intravascular, então, baseado só nisso, você não pode concluir nada que uma membrana vai ser melhor do que outra para o paciente, tá? E aí, a terapia aqui era 4 horas, 240 minutos, fluxo de sangue bom, 400, substituição boa no grupo que estava fazendo HDF, 100 ml por minuto, e o fluxo do dialisato, 600. Aqui tem uma crítica, viu, gente? Um fluxo maior do que 500 do dialisato não é efetivo, então, aqui, eles estavam desperdiçando banho. O dialisato é até 500. e aí tem um estudo que está para ser finalizado chamado Mother Trial, que aí esse é mais legal, porque ele, o desfecho primário dele é um desfecho clínico, que é mortalidade, e, então, ele pegou pacientes, randomizou para fazer HDX ou HDF, então, esse mesmo desenho aqui, só que seguia os pacientes por 24 meses, 2 anos, e avaliando o KD-Col, é um score de qualidade de vida, tanto da parte psíquica quanto da parte física, ele também vai dosando moléculas médias ao longo do tempo, mas o desfecho primário é um desfecho clínico, que é mortalidade. Só que tem um detalhezinho aqui nesse estudo, é que ele é um estudo que a gente fala que é de não inferioridade. Como que é um estudo de não inferioridade? Na nossa cabeça, a gente está acostumado só com os estudos de superioridade, que é assim, você faz dois tratamentos, vê se é melhor igual ou pior, tá? Um estudo de não inferioridade é assim, você aceita que a terapia, que uma das terapias seja pior, mas é um pior aceitável. Só que isso é um problema, porque quando esses estudos são publicados, a pessoa lê e fala assim, ah, o filtro X foi não inferior ao outro, aí você, logicamente, então, se ele é não inferior, ele é igual, não necessariamente. Ele é um pior, mas um pior aceitável ou um pior que não tenha repercussão clínica. Por exemplo, assim, mudando o contexto, digamos que eu tenho dois tratamentos de antibiótico, tá? Para uma pneumonia. Um é endovenoso e o paciente fica bom em sete dias. O outro é oral e o paciente fica bom em oito dias. Aí você fala, ah, tá, o endovenoso é melhor. Mas, contextualizando, o oral é mais barato, eu posso desospitalizar o paciente e talvez um dia só não seja clinicamente significativo. Então, se eu demonstrar que esse meu antibiótico oral é esse pior, mas um pior aceitável, eu falo que ele é não inferior e aí eu posso optar por usar ele com essa justificativa. E esse aqui é o objetivo desse estudo, mostrar que se HDX for inferior, mas for um inferior aceitável, ela não cruzar, chama a margem de não inferioridade, aí eu posso justificar. Por quê? Porque eu não preciso de uma máquina diferente para oferecer o mesmo benefício para o paciente, tá? Um problema desses estudos de não inferioridade é que escolher o ponto de não inferioridade é subjetivo. Então, é uma coisa arbitrária e aí pode ter influência da indústria, etc e tal, mas acho que nos próximos seis meses a gente já deve ter o resultado desse estudo. Bom, aqui é só agora mostrando estudos que comparam filtros high flux entre eles. Então, sempre que tem um lançamento de um filtro, esse aqui é um novo da Fresenius que ainda não tem no Brasil que chama esse coral, aí eles fizeram um estudo in vitro comparando ele com o Elísio que é da Nipro com o Chevonta que é da Bebral, mas todos aqui são high flux, tá? Aí os estudos começam a ter problemas, a área é diferente, de superfície, enfim. Aí nesse estudo in vitro ele avaliou o Seving Coefficient da mioglobina e foi semelhante nas três membranas. Mas o que eu queria só destacar é que sempre que uma fábrica vem com filtro novo eles fazem uns estudos desses assim. E aí esse estudo aqui foi um estudo clínico, tá? Mas ele avaliou novamente o Reduction Ratio, nesse caso aqui da beta-2-microglobulina, tá? com esse F-X coral fazendo HDF, ele é um filtro high flux, ele não é um médio cut-off, tá? Ou o Chevonta que é da Bebral fazendo HDF, ou o Elísio que é da Nipro fazendo HDF. E aí a maior remoção, o Reduction Ratio foi maior com o coral, tá? Aí as terapias, o fluxo de sangue era de 331, então esse aqui não é de Barcelona, tá? Esse aqui foi na Alemanha, mas já é um ponto de crítica, poxa, você tem que dializar o paciente com um fluxo de sangue maior. O dialisato, ok, 529, a substituição em litros por sessão foram 25 litros, tá ok também, e o fluxo de substituição em torno de 93 ml por minuto também tá ok. Claro que se der pra ser mais é melhor. E aí o Clearance, ó, com o filtro novo da Fresenius foi 105 ml por minuto da Beta 2, com o Chevonta foi 97 e com o Elísio foi 97. Aí houve uma diferença estatística, então o coral é melhor, mas será que é um melhor clinicamente significativo? Então se ele for muito mais caro do que o antigo da Fresenius, do que o Chevonta, do que o Elísio, talvez eu manteria usando esses de sempre, entendeu? E eu só trouxe mais esses outros números aqui, ó, que é o Removal Rate, que é a mesma coisa que o Reduction Ratio, da creatinina é igual em todos e o Clearance da creatinina é igual em todos. Isso eu não precisava nem ter estudado, porque eu já sabia, são todas membranas high flux, entendeu? As diferenças a gente vai ver com as moléculas mais pesadas. Beleza, era isso. Dúvidas aí, eu vou parar de compartilhar aqui. e aí Obrigado.